Notícias de hoje Em relação ao Luanda Links, o jornalista angolano Rafael Marques pede cooperação internacional para recuperar bens saqueados de Angola e diz que, além de Isabel dos Santos, os que ajudaram também devem ser responsabilizados. A auditoria pedida pela Sonangor à gestão de Isabel dos Santos já está concluída e os dados foram enviados para a Procuradoria-Geral da República, PGR, de Angola e a Inspeção-Geral da Administração do Estado indicou fonte petrolífera à Lusa. A empresária Isabel dos Santos afirmou hoje na sequência dos Luanda Links em que é a principal visada que vai lutar nos tribunais internacionais para repor a verdade. Já nos Estados Unidos da América, Senado inicia hoje formalmente julgamento político do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com os democratas a procurarem novas testemunhas para acusar Donald Trump e os republicanos a tentarem um processo rápido, sem sequelas políticas. O governo de Macau criou Osu um centro de contingência para reforçar as respostas ao novo tipo de coronavírus e alargou o controle de temperatura corporal a todos os turistas provenientes da China. O banco Eurobic decidiu ontem terminar as relações comerciais com entidades e pessoas ligadas a Isabel dos Santos, sua acionista indireta, devido ao envolvimento nos Luanda Links. Como Isabel dos Santos reagiu às denúncias de corrupção e nepotismo? A empresária angolana nega que denúncias sejam verdadeiras e salienta que documentos vazados foram ilegalmente pirateados. Mais de 120 jornalistas participaram das reportagens divulgadas em vários países. A multimilionária angolana Isabel dos Santos pretende recorrer à justiça internacional para defender-se contra as acusações de enriquecimento ilícito à base de corrupção, nepotismo e desvio de dinheiro para paraísos fiscais. A empresária fez chegar uma nota a alguns veículos de imprensa e desde domingo defende-se das acusações via rede social Twitter. Eleições antecipadas não interessam a ninguém em Timor-Leste, afirma José Ramos Horta. O ex-presidente timorlense José Ramos Horta disse hoje que a ninguém em Timor-Leste interessa as eleições antecipadas, mostrando-se confiante que a liderança nacional saberá ultrapassar a atual crise política criada pelo chumbo ao Orçamento Geral do Estado, OGE. Se esta informação foi relevante para você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais detalhes em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho